Projetar e construir uma torre de esparguete foi o desafio proposto a alunos do ensino secundário na Faculdade de Engenharia do Porto. 200 gramas de massa e cola era o que tinham à disposição. Vamos ver o resultado. Metem literalmente as mãos na massa para dar forma a uma torre de esparguete. O objetivo deste concurso é mostrar à comunidade, não só aos alunos, mas aos pais principalmente, que são os que estão agora preocupados em saber qual vai ser o futuro dos filhos, que a nuvem que existia em cima da engenharia já passou. Nós precisamos de engenharia civil para o nosso país, tal como nós precisamos no nosso dia-a-dia dos médicos. Nós não podemos viver num país onde os edifícios não sejam mantidos, onde as estradas não sejam mantidas, onde se não se preocupe com a costa do nosso país. Para realizar a obra, os 40 alunos do ensino secundário divididos em 11 equipas tiveram apenas como ferramenta cola, elásticos e as próprias mãos. Nós estamos a ter alguma dificuldade em atingir a altura, porque nós estávamos a pensar em fazer só um patamar para a torre. Entretanto, não chega para o máximo, para o mínimo, que é de 40 centímetros, então nós vamos fazer um segundo patamar e é isso o pior. Como é a área que eu gostaria de seguir, a engenharia civil, acho que é uma boa opção de enverdar para este projeto. O que está a achar? Estou a gostar muito. Acho a ideia de meter as mãos na massa fenomenal. O que é? Porque faz-nos ter... Temos de pensar a maneira mais rápida de construir uma torre e temos de pôr em prática a nossa ideia. Já viste um bocadinho como é que funciona a área de engenharia civil? Estás a ponderar esta área? Estou, talvez, como segunda opção, porque a engenharia mecânica é o que eu quero, mas é bastante interessante também a engenharia civil. Objetivo de chamar a atenção para o curso de engenharia civil da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Conseguido por ano, referem os profissionais daquela instituição, o país necessita formar 300 engenheiros civis. Em apenas um...